Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, a nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, terça-feira, dia 21 de novembro, está em Mateus capítulo 12, versículos de 46 a 50. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nos irmãos, hoje em comunhão com toda a igreja, nós celebramos a memória litúrgica da apresentação de Nossa Senhora. E o que nós celebramos no dia de hoje? Nossa Senhora, segundo relatos antigos, mais precisamente, de um Evangelho que não entrou na Bíblia, chamado Evangelho de São Tiago, a gente chama que é um Evangelho apócrifa. Por quê? Porque ele não foi considerado inspirado pela igreja, por isso ele não entrou na Bíblia, porém a igreja, desde sempre, acreditou que nesses escritos, como é o caso do Evangelho de São Tiago, há relatos históricos que são verdadeiros. Então, há coisas ali que realmente aconteceram, porém a igreja não considera que sejam escritos inspirados completamente pelo Espírito Santo, por isso não entraram na Bíblia, embora apresentem verdades. Por exemplo, nós celebramos os pais de Nossa Senhora, que são São Joaquim e Santana, inclusive no dia deles, nós celebramos o dia dos avós, porque eles foram a voz de Cristo. Porém, os nomes deles, Joaquim e Ana, nós não encontramos na Bíblia também. Encontramos no Evangelho de São Tiago, que é um Evangelho, repito, apócrifo, não entrou na Bíblia. Um Evangelho que não é completamente inspirado por Deus, mas que contém verdades históricas. Então, nesses escritos antigos, nós temos ali o relato de que os pais de Nossa Senhora, São Joaquim e Santana, eles eram estériis, eles não conseguiam ter filhos, e eles já tinham uma idade avançada, já eram idosos. Até que eles rezaram muito a Deus e fizeram o voto, o compromisso de que, se eles tivessem um filho ou uma filha, que esse filho ou filha seria consagrado a Deus, desde que ia sim. E aí, eles receberam a graça extraordinária de Deus, que mesmo na velhice, eles receberam Nossa Senhora, ou seja, Santana ficou grávida de Nossa Senhora, e, conforme o costume da época, quando Nossa Senhora fez três anos de idade, ela foi consagrada totalmente ao Templo de Jerusalém. Ela foi morar no Templo, ser instruída no Templo, no momento de formação, em que a família consagrava inteiramente aquela criancinha a Deus. Interessante que esses escritos antigos dizem que as crianças consagradas, elas tinham que subir 15 degraus do Templo até chegar ao lugar que elas deveriam ficar. e diz lá que Nossa Senhora, com 3 anos de idade, subiu esses 15 degraus sozinho, mostrando que ali já havia uma coisa extraordinária. Inclusive, há escritos antigos que diziam que ela era alimentada diretamente pelos anjos, instruída em algumas coisas diretamente por eles e tudo mais. Ou seja, isso para dizer, e esse é o grande centro da celebração litúrgica de hoje, que Nossa Senhora, ela foi inteiramente consagrada a Deus desde sempre. Desde antes da sua concepção, já veio a decisão dos seus pais de consagrá-la. Logo que ela nasceu, se manteve essa decisão e, quando ela fez 3 anos, isso se concretizou quando ela passou a servir o Templo junto com outras meninas que também haviam sido consagradas para esse serviço. E ali Nossa Senhora foi sendo formada e vivendo essa consagração até por volta dos 12 anos. Nesse tempo, os pais dela, São Joaquim e Santana, que já eram velhos, morreram e Nossa Senhora foi entregue em casamento para José. A partir daí a gente sabe da história. E aí ela saiu do tempo para casar-se com José. E aí aconteceu a anunciação e tudo aquilo que a gente sabe. Então a gente percebe como o centro da vida de Nossa Senhora desde sempre foi fazer a vontade de Deus. Foi ser toda para Deus. Toda, sem reservar nada para si. Toda para Deus. E aqui já vem uma grande inspiração prática para o dia de hoje. Nós contemplarmos a Virgem Maria, aprendermos com ela e tomarmos a mesma iniciativa de nós, inspirados nela, sermos inteiramente para Deus, em tudo. Nossa Senhora foi entregue para Deus na hora em que ela foi apresentada pelos seus pais no tempo. A gente pode se inspirar no dia de hoje até mesmo no ato de São Joaquim e Santana, que é um ato de profundo despojamento. Porque imagina, casal que passou a vida inteira querendo ter filho. Chega na última etapa da vida, na velhice, eles finalmente recebem esse dom de Deus. E isso que era tão esperado, que era tão precioso, que eles já recebem na reta final da vida. Eles consagram a Deus. Porque trazia muita alegria, mas não era deles. Isso para dizer para nós, para quem é pai, para quem é mãe, os filhos não são nossos. Os filhos são de Deus. Eles não são fruto de um direito que nós temos. Os filhos não são para nós, eles são para Deus. São Joaquim e Santana nos ensinam isso de modo extraordinário. Do mesmo jeito, para quem não é pai e mãe, mas é responsável por alguma coisa na comunidade, tem ovelhas de algum modo, elas não são nossas. São de Deus. São para Deus. A gente não pode ter esse apego como se fosse para mim. As minhas ovelhas são minhas. As pessoas que eu acompanho são minhas. Elas são para mim. Os meus filhos são para mim, não. Nada para mim. Nada para mim. Eles são para Deus. São para Deus. Cabe a nós acompanharmos cada um deles, rezarmos por cada um deles, para que eles sejam fiéis nessa consagração, como Nossa Senhora foi. Nossa Senhora não apenas foi apresentada no tempo. Não apenas ela foi consagrada a Deus, mas ela viveu com imensa fidelidade todo aquele projeto de vida, tudo aquilo. Será que ainda há em nós resquícios de a minha alegria está em tal bem material? A minha alegria está em tal pessoa? Até mesmo coisas muito boas, pessoal. A minha alegria está na minha família. A minha alegria está na minha comunidade. No fim das contas, pessoal, o centro deve ser. A minha alegria está em Deus. Nada para mim. Se eu sou chamado a ser fiel à comunidade, não é por causa da comunidade em si. É por causa de Deus. Se Deus me chama a dar a vida pela minha família, não é por causa da minha família em si, por mais preciosa que ela seja, mas por causa de Deus. Isso vai estruturando, aos poucos, uma personalidade santa, em que Deus é o centro. A vontade de Deus é o centro. E todas as outras coisas, por mais que sejam preciosas e importantes, comparadas a Deus e a vontade de Deus, vão ocupando lugares secundários. E aí a nossa alma vai sendo estruturada, ordenada, vai tendo realmente uma hierarquia sadia. Como Nossa Senhora aqui, no Evangelho de hoje, Jesus diz, olha, quando ela se apresenta junto com os irmãos, que eram os primos de Jesus, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eis minha mãe e meus irmãos, todo aquele que faz a vontade de meu pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Ou seja, Nossa Senhora extrapola. Ela não assumiu a missão de ser mãe de Deus somente no aspecto biológico, somente no sentido de gerar Jesus dentro dela. Mas ela foi mãe no sentido mais autêntico. Ela colocou a vontade do pai em primeiro lugar. Isso estrutura pessoal, a vida de uma pessoa. Estrutura uma personalidade, estrutura uma alma. Colocar Deus e a sua vontade no centro. Será que isso já aconteceu comigo? O que é que precisa mudar de ser convertido para que a minha alma seja assim? Isso é uma alma bela. Por isso que nós dizemos, como a Igreja diz, Nossa Senhora é a toda bela. Por quê? Porque tudo nela é ordenado. Tudo nela é harmonizado. Por quê? Porque no centro de tudo existe Deus e a sua vontade. No caso de Nossa Senhora, desde sempre. No nosso caso, com certeza não. Mas que a partir do hoje, que é aquilo que nós realmente temos, que nós sejamos fiéis e sejamos todos para Deus. Que a Virgem Maria, que foi e é toda para Deus, nos ajude a viver essa realidade santa, feliz e profundamente libertadora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.